Quantas casas você vence aqui em Búzios? Deve estar em torno de duas mil, um pouco mais, um pouco menos. Não em Búzios, na vida. E aqui em Búzios? Ah, não sei. Só a igreja eu devo ter feito às cinco. Aquela igreja de Santa Rita você fez? Não, mas fui eu que consertei. Porque aquilo foi um projeto da Dona Eudóxia, né? Dona Eudóxia é uma história divertida. Dona Eudóxia, que era a Grand Dame de Búzios, ali onde é a igreja de Santa Rita, Aquilo era de escampado, diferente. Se você vem do Rio pra cá, a estrada era uma pista só e de areia, né? É uma curva, você vem andando assim, faz uma curva à esquerda, a igreja fica bem na tua cara. E a igreja que tinham feito, quem pagou foi Dona Eudóxia, era de telhados de eternite invertidos. Era um negócio horripilante. Você lembra disso, talvez? A cidade inteira arrancava os cabelos, porque a igreja era feia demais. E ninguém tinha coragem de chegar a Dona Eudóxia e dizer isso. Não podia ficar aquilo. Bom, eu vou. Eu disse eu vou. Não tem problema, é feio demais, não aguento. Vou. Fui lá pedir desculpa a Dona Eudóxia, e disse, Dona Eudóxia, a senhora não vai se aborrecer comigo, mas a situação é essa, essa, essa. Ela me agradeceu, porque ela também achava, mas não tinha como se mexer para fazer a mudança. Porque o arquiteto, ela falou o nome à época, era um conhecido do Rio, tinha dado o projeto. Aí nós reformamos a igreja, nós, eles, eu dei o projeto. Depois disso a igreja já foi acrescida, já foi mudada, e aí veio a Nossa Senhora dos Nós, aí o resto, mas entrou no ritmo, né? Essa Nossa Senhora dos Nós, isso é de quando, essa criação? Porque não é. Não, a igreja é... A gente jogava futebol no campo ao lado. Não, não é isso. A nossa, a igreja não é igreja, é uma capela que pegou um caco, um pedaço de terreno, e fez uma capela que tem um movimento. É, hoje eu tenho a impressão que é o mais famoso, né? É, eles já quiseram fazer, eles já quiseram fazer... Olha, aquele beijo de companhia, mano.